22 anos de voluntariado, muitas consultas oferecidas às crianças, a milhares de crianças do Termagala e de Bonavila, e hoje muitos são pais, crianças que... Já estão a ver filhos de crianças que o vi nascer, como é óbvio. Nomeadamente mais de Bonavila do Termagala. E este, como é que vê esta pequena homenagem aqui, também num momento que... Inesperado e não merecível. Tudo o que se faz por gosto não merece esta festa. Muito bem, Dr. Vilayla Brasão, muito obrigado e felicidades também. Há 22 anos de, digamos assim, voluntariado. Graça Alfai é Presidente da Associação Humanitária de Adores de Sangue da Ferencia de Termagala. Quero agradecer a duas pessoas. Aliás, já estou comigo de São Paulo. O Sr. António José Contento. O Sr. Manuel Maria Velho, que foi quem me convidou para... Me abordou para vir para aqui. É a Sra. Dra. A atual Presidente, que muito me tem a apagada. Muito bem. E como é que chegou a Termagala? Tem afinidades, portanto... O Sr. é natural de Bonavila... Exato. Avis e tem afinidades para o Termagala. Fui se namorar a minha mulher e, na verdade, é um estudante de um liceu. Professor de Termagala. 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 São amigos que fazem para uma vida Estar com estas crianças Eu faço questão E já disse uma vez a ti E a várias pessoas Faço questão Que de todas as crianças que eu vejo Fazer-se da criança como se fosse Quase que um médico meu E os familiares, o pai e a mãe Como se fossem na minha família Só assim é que eu entendo A medicina no âmbito comunitário E com voluntariado Muito obrigado Vai manter a sua casa também no Tramagal? Tem casa no Tramagal e em Lisboa E será sempre uma casa de portas abertas Como é que é? Graças E toca a campainha Muito obrigado Graças ao pai Assinala-se aqui um momento Um momento emotivo também São 22 anos de muita dedicação Amor, carinho aos próximos Primeiramente às crianças Também com um apoio importante Para a Associação Humanitária de Adores de Sangue Porque as crianças não pagam nada Os pais em Lisboa Num consultório Poderiam pagar largas dezenas de euros Aqui pagam 25 euros Que reverte na totalidade Para a Associação Humanitária É verdade Como é que vê o trabalho? Este exemplo? Há poucos exemplos como este E temos que valorizar E então Por isso esta homenagem Que fizemos ao doutor Temos que valorizar Tudo aquilo que ele nos deu Que deu a estas crianças Do Tramagal E que representa para nós Uma pessoa Sem Sem querer por ele próprio Mas numa dádiva permanente aos outros. É isso que nós temos que valorizar. Muito obrigada, doutor Vilela, pela sua disponibilidade, pela sua vontade e pela sua energia com esta idade que tem. Obrigada. E é um exemplo que frutifica e que deixa também, esperemos que deixe o astro também, para outras ações e outros exemplos deste calibre. Muito obrigado. Graças a felicidades também para a Associação Humanitária da Doutor Céu. Obrigada. E quatro, vai ser a última consulta que eu vou dar nesta freguesia na Associação da Doutor Céu. Isto é um ato nobre, a uma hora daquelas que eram a quase nove horas da noite. Doutor, muito obrigado. E eu penso muitas vezes durante estes 22 anos, também tenho dois filhos, também criámos aqui laços de amizade até de família e durante 22 anos este homem prestou um serviço inesquecível a esta comunidade. E é uma forma também de que penso muitas vezes, se calhar com a família partilhar um almoço, um jantar ou aquilo que fosse alguém bateria à porta com uma criança e penso eu que o doutor sempre foi deixava tudo e vinha e nunca houve desta boca um não a ninguém e penso em todo o espaço público que hoje que há no Tramagal e nesta freguesia o doutor passa no seu dia-a-dia também é reconhecido a obra destes 22 anos que passou nesta comunidade e que todas estas crianças e a todas as famílias sempre teve sempre venham, estão comigo eu estou convosco eu ajudo naquilo que for preciso e sempre foi por um muito prestado a esta comunidade para ele muito obrigado e vou-lhe dar aqui um grande abraço forte com um amigo também e com um presente junto muito obrigado desejamos também toda a ação possível na vida para ele e que seja e que nós vamos sempre vamos cruzando por aqui com as rumas desta vila desta freguesia muito obrigado doutor por tudo desta comunidade muito obrigado eu tenho aqui também algo também é uma coisa muito singela também mas tenho aqui a medalha da freguesia Tramagal para o oferecer agora temos um momento importantíssimo que é quando nós vamos mostrar e vai ficar aqui para sempre Temos outra surpresa temos uma festinha ali queríamos que todos estivessem presentes para mais uma vez agradecer ao doutor está bem? eu sei que tenho que que eu vá a consul mas o doutor vai fazer só um bocadinho de intervalo e depois continua está bem? está bem? é essas coisas só isto é uma situação para a qual eu não estava preparada era essa a intenção porquê? porque toda a minha vida foi sempre orientada este tempo olhando para aqueles que sofre eu fui criado num ambiente rural onde vi muito sofrimento onde vi muita gente com foco onde vi muita gente a dormir no chão felizmente eu fui um era um dos projetos desde então se calhar eu fiquei com aquele não bem não será um sigma ficou cá antes de fazer alguma coisa no futuro com todo o alvo e portanto após ter-me formado eu fiz uma ajuda que a todas as pessoas naturais de Benavilo naturais da rei e do que mandava eu não iria nunca cobrar nada e teria sempre a porta da minha casa aberta é com certo orgulho teria visto mas isto não há mais uma outra que faço fiz aquilo que gosto gostaria de ter mais vida mais vida mais vida para continuar mais tempo mais tempo e mais tempo a dar-me na assistência mas a idade também não te dou orgulho-me muito de ver jovens como aconteceu lá por causa cuja mãe eu vi pequenina isto é a outra parte essa parte para mim é que é valiosa porque a primeira parte não vale nada é uma dádiva é aquilo que eu gosto foi aquilo sempre que eu pensei na minha vida e portanto partilhar os meus poucos saberes parabéns das comunidades aonde estive inserido Benavila e Dramagal foi não uma obrigação foi um gosto e portanto agradeço muito as pessoas que estiveram aqui todas as portantes as maioria é olhar para elas e conheço outras a emoção que quase não mereço de conhecer peço desculpa agradeço muito mas também agradeço a todas as pessoas que aqui estão que tiveram os seus filhos e os seus netos aos meus cuidados agradeço muito porque foi uma honra para mim volto a dizer não foi uma obrigação foi uma honra para mim terem-me confiado a saúde dos seus filhos ou dos seus netos e por aqui me fico porque é muito fala muito erra Obrigada terem-me confiado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto